O Estado do Rio Grande do Norte arrecadou R$ 807,6 milhões a mais de ICMS quando comparados os nove primeiros meses de 2020 com 2021. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação é um dos principais de arrecadação no Estado. O valor neste ano até o momento foi de R$ 4,7 bilhões, enquanto que até setembro de 2020 eram R$ 3,9 bilhões. As informações são do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte, os dados são referentes apenas à ICMS, excluindo os valores de adicionais de ICMS, dívida ativa de ICMS, juros de mora da dívida do ICMS e multas da dívida ativa. Quando somados o recebido do Fundo de Participação dos Estados e o arrecadado de ICMS entre janeiro e setembro de 2021, comparando com os nove primeiros meses de 2020, outro recorde, R$ 1,7 bilhão e 900 mil reais a mais que o governo do Estado não esperava receber em 2021. Pelo visto, o dinheiro está aparecendo e a crise financeira está sendo superada. Tomara que nosso Estado consiga investir em melhorias dos serviços públicos essenciais e saia do atraso administrativo de tantos anos.